Você está no nosso universo! Esse canal é pra todos que gostam de leituras, de autores, de novidades, de curiosidades e de tudo que tem a ver com isso. Se você quer saber mais sobre livros, sobre autores, sobre as novidades, com certeza você vai estudar muito bem entre nós. Sinta-se à vontade pra compartilhar, comentar, falar conosco todas as suas dúvidas e as suas opiniões sobre o canal. Você está no universo de papel! Aproveite que já está aqui e se inscreva pra fazer parte do nosso mundo e fique conosco, porque a gente sempre se encontra no universo de papel.